Bom pessoal, eu sou o Vini, sejam bem-vindos ao meu canal e nesse vídeo vou mostrar para vocês a como bloquear chamadas indesejadas de spam no seu Huawei Nova 12. Primeiro você vai clicar neste ícone de fazer as ligações, beleza? Se é um número que te ligou recentemente e está aqui na lista de chamadas recentes, você aperta e segura em cima do número e aparece a opção bloquear contato, você bloqueia ele. Se é um contato da sua lista de contatos, você vai em contatos, entendeu? Deixa eu criar um contato aqui rapidinho só para fazer esse vídeo, beleza? É rápido, rapidão. Ok, você vai na sua lista de contatos aqui, clica em contatos, procura seu contato, clica em mais opções e clica aqui em bloquear contato também, tá ok? Logo depois voltamos para trás, clicamos aqui em telefone, apagamos o que tiver ali em cima, arrastamos o teclado para baixo, clicamos no quadradinho na parte direita de cima e clicamos aqui em bloqueado, beleza? Clicamos agora em regra de bloqueio de chamadas, aqui você vai marcar essas duas opções aqui, beleza? E agora voltamos para trás, clicamos nessa engrenagem aqui, se você quiser desbloquear qualquer contato, você vem aqui ó, aperta e segura nos contatos que você quer desbloquear e clica aqui em remover, beleza? Mas basicamente é isso, já temos os contatos bloqueados aí, esse foi o vídeo, se eu te ajudei não esqueça do like, deixa o seu comentário aqui embaixo que ajuda bastante com engajamento no YouTube e se for possível se inscreva no canal para mais vídeos. Um abraço a todos e até o próximo vídeo!